Hoje é um dia muito importante para a democracia, o dia da eleição, o dia em que são escolhidos os chefes do poder executivo e os representantes do poder legislativo. Quais as orientações para o eleitor na data de hoje? O eleitor pode sair de casa portando adesivo, boné ou a camiseta de seu candidato, sem nenhum problema, porém é uma manifestação silenciosa e passiva e não pode aglomerar com outros correligionários, não pode entregar santinhos, não pode tentar buscar de qualquer forma convencer alguém neste dia da eleição, podendo vir a praticar crime eleitoral. As urnas estão abertas entre as 8 e as 17 horas na data de hoje. Quais documentos o eleitor deve levar no dia da eleição? O eleitor que já tenha cadastrado o e-título com biometria pode simplesmente levar o seu aparelho celular para exibir o e-título e realizar a votação. Claro que o celular não ingressa na urna, ele fica na mesa com o mesário. Porém, se você não tem o e-título cadastrado com biometria, deve levar um documento que tenha foto. Então pode ser o RG, pode ser a CNH e vai conseguir realizar a votação sem nenhum problema. Além disso, é muito importante que o eleitor saiba como justificar o voto caso ele não tenha condições de fazê-lo no dia da eleição. No próprio dia da eleição, a justificativa pode ser realizada pelo e-título ou também em qualquer uma das escolas aonde está sendo realizada a votação. Entretanto, se por qualquer razão o eleitor não tiver condição de justificar o voto no dia da eleição, ele pode fazê-lo no prazo de 60 dias, no site do Tribunal Regional Eleitoral, o portal Justificando, ou também diretamente junto ao cartório eleitoral. Para que a justiça eleitoral possa aprimorar o seu serviço, eventuais eleitores que tenham problema de acessibilidade em alguma escola, por favor, comuniquem à justiça eleitoral, à nossa zona eleitoral aqui de Indaiatuba, para que possamos aprimorar o serviço para as próximas eleições. Muito obrigado, uma excelente eleição para todos.